My Check 1, 2, my check 1, 2, meu mano Tá ligado, Orochi sinistro nesse freestyle Saí de casa, já piei no Philip Gaspar E você vai ver esse vídeo, vai fazer até suicídio Quando ver Orochi falando vários bagulho Mas nunca de vício, meu mano Tá ligado, eu mando pra hora Eu faço só o meu trabalho, nunca de marola Sem querer passar por cima de ninguém nessa parada Cresci, cresci, sem fazer ninguém de escada O bagulho é doido e você vai pegar visão Tô vendo que tudo que eu falo é só papo reto de visão Batalha em conhecimento, mano, eu não sou muito bom Mas tenta ver na de sangue, na porra da gastação O bagulho é bem doido, meu mano Tá me filmando, o tempo só tá passando E eu chego te complicando Câmera da Canão, meu parceiro tranquilão Chego na levada junto com meus irmãos Mano, que ilustre, mano, Pelé e o Nego Drama, sempre falei dele, mas que se foda Que se dana, meu mano, gastando grana Eu nunca quero fama, eu tô aqui De rolê, mas eu prefiro ir com a Apacabana JR, prefere, tá com a tiara Eu prefiro mesmo essas novinhas sentando Na minha vara, meu mano, mando na moral Forte abraço para o Doug, Pelé e Nego Drama, que nos te chacal Que tão piando, tá geral do lado Tá ligado, é MC Orochi só de improvisado Meu parceiro tá ligado, eu tô te falando O bagulho é doido, só improvisando Não tem nem muita coisa pra falar pra vocês Eu já mandei me seguir Então me segue outra vez, crianças Não fumei em gudã, o meu Twitter e o meu Instagram Arroba MC Orochi Arroba MC Orochi Arroba MC Orochi Arroba MC Orochi Valeu família, aquele pic chama os moleque Trem off é meu snap Tu vai pegadizão, eu sou sinistro no marketing No YouTube tu vai ouvir, modéstia à parte Ei, elas me ligam, me ligam Bagulho tá doido, eu tô tomando tequila Não sou felf, mas tudo que eu preciso eu tenho na mochila Trem off gang, liga Trem off gang, liga